E gente, ontem eu vi o filme, o fotógrafo de Maustachem, Maustachem, eu não sei falar o nome desse campo de concentração. Eu sei que foi um dos campos de concentração que mais teve fotos negativos e que se salvaram, né? Porque quando os nazistas viram que eu perdi a guerra, pra eles não poderem ser julgados daquilo que eles fizeram, eles mandaram queimar tudo e os negativos, só que nesse campo de concentração tinha um prisioneiro que era espanhol e os espanhóis, teoricamente, eles prendiam eles e eles não podiam matar, não podiam fazer o que faziam com os judeus. Então eles usavam um triângulo que representava que eles não tinham pátria. E ele pediu pra esse cara, que era fotógrafo, que era meio de confiança dele, esqueci o nome do cara da SS agora, mas ele não matava ninguém, ele só queria ser fotógrafo mesmo e olhar o que os outros faziam de mal, bem esquisito e sinistro. E daí esse cara era um espanhol fotógrafo e pediu pra ele acabar. E ele contrabandeou vários negativos justamente pensando em poder depois criar um meio de poder julgar os nazistas, porque imagina se não tivessem todos aqueles relatos que tem e daí ele pensava, ah, a gente tem que reunir os negócios assim pra depois julgarem eles. Daí ele conseguiu contrabandear e acontece várias coisas, é um filme muito bom, porque ao mesmo tempo eu vi dublado e aí daí estavam falando, falando, falando e começavam a falar alemão. Daí aparece a legenda ali embaixo, mas muito legal assim, porque parece bem mais real do que tu tá vendo um filme que é de nazista da Alemanha e tá só em português, é meio nada a ver, né? Então aparecia todas... Daí eu fiquei passando assim na minha cabeça, porque eu olho muito aqueles documentários, né, do National Geographic e aparecem muitas fotos, muitos vídeos e daí aparece como o cara fazia. Aparece o Himmler caminhando junto, vamos dizer assim, com um outro general do Heinrich. E daí ele tirando fotos assim, eles fazendo assim, eles andando na... Subindo a escadinha, uma coisa muito legal assim, porque daí tu consegue se imaginar no meio do negócio e ver o que que poderia acontecer e o final é surpreendente. É até meio cômico o que eles fazem quando o campo de concentração é libertado. E é bem legal, porque também eles falam da relação entre os prisioneiros, que daí tem sempre um que era, eu acho que... Ele era um espanhol mor, que daí ele cuidava do campo pros nazistas e ele se sentia um nazista. E daí ele meio que queria dar ordens e batia e fazia horrores com os outros, bem retardado, sabe? E... Mas bem legal também, uma coisa assim, bem... Tipo, tu entende tudo que os caras passavam e eles não sei como conseguiam contrabantear cigarro, um rádio. E daí eles descobriram que a guerra tinha terminado e daí eles começaram a fazer várias coisas. E tem uma cena muito chocante também, que é com um gurezinho alemão, filho de um general da SS, que quer aprender a atirar. E daí ele ganha, eu acho que era aniversário dele, um cara dá pra ele um presente de criança e ele diz, né, é credo? O que é que eu vou querer com isso aí? E o pai dele dá uma arma de brinquedo e ele acha o máximo. Só que daí ele pega a arma do pai dele e o pai dele resolve ensinar ele a atirar. Com, acho que são seis anos. É bem bizarro, assim. Bem, assim, estranho, sabe? E eu consegui, minha amiga conseguiu pra mim na biblioteca da faculdade, um filme que eu achei que eu nunca poderia conseguir, que é o Triunfo da Vontade, que eu nunca consegui achar. E eu vou ver assim que eu tiver tempo e vou falar pra vocês o que eu achei. Como o Joseph Goebbels usava a propaganda pra botar o nazismo pra cima, como esses caras com essas mentes tão brilhantes e obscuras conseguiram fazer uma lavagem cerebral em toda a população alemã. Então, espere o próximo vídeo.